Música A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o novo salário mínimo regional. Ele ficará em R$ 1.237,15 na primeira faixa para empregadas domésticas e outras categorias. Na segunda, R$ 1.265,63 para o pessoal da empresa calçadista e similares. Na terceira, R$ 1.294,34 para trabalhadores da indústria de alimentação e de qualificação equivalente. Os operários metalúrgicos receberão pelo menos R$ 1.346,46. Técnicos de nível médio, na quinta faixa, R$ 1.567,81. O parlamento gaúcho aprovou também as indicações para a nova diretoria do Banrisul. Os seis gestores vão ganhar entre R$ 72.000 e R$ 89.000. Música O dia do desafio movimentou o centro de Porto Alegre. A tradicional última quarta-feira do mês de maio propõe a atividade física como forma de bem-estar. Além desses pontos aqui no centro de Porto Alegre, a gente tem também atividades lá no SETE e em empresas, em escolas, em academias, no SETE, no Exército, na Brigada. Ou seja, a gente consegue envolver toda Porto Alegre, todas as instituições para que se movimentam hoje. Na esquina democrática, teve até fila para tentar o chute a gol. Olha o lance! Júlio fez duas tentativas, acertou e levou o brinde. A gente vai dizer, é muito bacana, descontrair um pouco. Os pessoal até vinha aqui participar dessa atividade, fazer esse chute legal. É se mexer, mandar o frio para longe. Na Praça da Alfândega, a proposta era ter coragem e encarar um pouco de altura. Bruna, Andrik e Matheus aceitaram. Valeu a pena, eu achei muito legal. E dá até um medinho lá em cima. Foi muito divertido, não tinha escalado ainda. Foi bem bacana. É uma experiência boa, né? Ainda mais que hoje é dia do desafio. Se desafiar sempre é bom. Próximo dali, o Fute Mesa também agradou. É agradável até para dar manhã cedo, né? Dar uma aquecidinha. Tem um monte de coisa para fazer, mas dá para dar uma paradinha para aquecer um pouco, né? No Largo Glênio Pérez, Ives e Eduardo convidavam para uma aula de judô. Vira para lá! Vira para lá! O esporte é muito importante para mim, porque o judô significa caminho de jovem. A ação propõe uma competição entre as cidades. Este ano, a capital compete com Campinas, em São Paulo. Quem motiva o maior número de pessoas a participar, vence o desafio. Estimulando para que as pessoas inseram uma atividade física, ao menos 15 minutinhos. E faça, a partir do dia de hoje, uma nova caminhada, um novo caminho rumo ao combate ao sindetalismo. Quem está precisando tirar a segunda via da carteira de identidade, agora pode fazer a solicitação sem sair de casa. O pedido pode ser realizado pelo site do IGP, por aqueles que já fizeram o novo modelo, vigente desde fevereiro desse ano. É preciso ter 18 anos e os dados não podem ter sofrido alterações. O prazo de entrega é de um dia útil e o valor de R$ 88,95. O cidadão que vem até, solicita esse serviço, ele vai vir até o posto na retirada e ele vai fazer a biometria da carteira de identidade para a gente verificar se a pessoa que solicitou é a mesma que está retirando o documento. O que muita gente não sabe é que no novo modelo da carteira é possível incluir informações como título de eleitor, carteira de trabalho, o PIS-PASEP, cartão nacional de saúde, certificado militar, além de condições de saúde e tipo sanguíneo. Sem trazer esses comprovantes extras na hora de solicitar o RG, muitos acabam perdendo a chance de ter vários dados em um único documento. Não sabia que tinha essa possibilidade de inserir essas informações. Eu acabei vendo que eu não cheguei aqui, mas se eu soubesse, eu tinha colocado. Seria muito mais prático. Eu já me disse ainda, eu poderia ter botado, mas eu não botei porque eu não sabia. Aí o demais eu não botei, botei o CPF que eu sabia e o título de eleitor não botei porque eu não sabia também. Quatro símbolos podem ser incluídos na carteira para reconhecimento de pessoas com deficiência auditiva, mental, visual e cadeirantes. Para a colocação do código de deficiência é preciso apresentar laudo médico. A novidade é considerada um avanço pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, mas com a ressalva de que a informação no RG poderia aparecer de forma mais específica. O ideal mesmo, o nome, cegueira, baixa visão, surdez, porque tem deficiências que são não aparentes. Num balcão de informações, por exemplo, num atendimento. Se tiver escrito surdo, ela vai saber que essa pessoa precisa de libras. Então já vai ter um outro olhar, um outro atendimento. Uma nova mudança no RG com inclusão de informações seria possível a partir de um decreto da Presidência da República. Com a passagem da frente fria que atuava desde o sul do estado, o sol voltou a aparecer em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A previsão é de céu claro nas regiões central e de fronteira com a Argentina e Uruguai. Nas demais regiões, sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. O tempo amanheceu com céu aberto na Grande Porto Alegre, mas ventos que sopram do mar podem aumentar a nebulosidade e derrubar as temperaturas. Os termômetros devem variar entre 14 e 22 graus na capital e de 13 a 19 graus em Santa Maria. Em Bagé, mínima de 7 e máxima de 19 graus. A chuva não impediu que o Eloir viesse até a central de doações buscar alguns itens para se proteger do frio. Eu vim de Porto Alegre. Agora que eu estou levando umas mudas aqui, que eu consegui aqui. Tem bastante gente em situações ruins, principalmente no inverno. Assim como ele, muita gente busca roupas, calçados e cobertores. De segunda a sexta, o movimento da central de doações é constante. Só de janeiro a maio desse ano, mais de 48 mil peças foram retiradas. Em 2018, encerrou com quase 147 mil doações. Isso significa que para se manterem aquecidas no inverno, muitas pessoas dependem de atitudes como a do Paulo. A gente está fazendo um levantamento em casa e tem muita roupa que acaba não usando, né? Então, ao invés de deixar guardado ou botar fora, a gente prefere trazer para o pessoal e ajudar o próximo. Nesse ano, o foco da campanha do agasalho é um pouco diferente dos anos anteriores. Este ano, nós fizemos uma campanha específica para cobertores, porque essa é a grande demanda, especialmente diante do inverno, que se aproxima e promete ser rigoroso. Então, a gente está focando nisso. Acolhemos tudo que a comunidade doa, mas o nosso foco para a nossa campanha é agasalho cobertor. Há uma equipe lá que atende e ela tem um pequeno registro a ser feito, preferencialmente para as 15 mil famílias que estão no cadastro único. Se alguma não tem, preenche um cadastrinho na hora e cada família pode retirar mensalmente 20 peças. Casos excepcionais, o pessoal analisa na hora. Se precisar de 30, pega 30, também ou 40, conforme a situação. Além dos cobertores, as roupas e calçados são sempre bem-vindos, mas tudo deve estar em boas condições de uso. Descarte é uma situação, doação é outra. Doação é algo que vem de dentro para fora, um gesto altruísta. Descarte é algo que está sobrando e eu quero me livrar. Então, descarte não. Todo mundo sabe como deve fazer e como é a legislação. Doação é algo que eu quero fazer para melhorar a vida de alguém. Descarte não é algo que está sobrando eкра. Obrigado.